Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, sou Leandro Rodrigues, aqui da Shooters Trading. Vamos apresentar para vocês mais esse relatório, esse resumo semanal, que vai do dia 24 até o dia 28 de agosto, um resumo geral do mercado financeiro. Vamos passar para vocês o que ocorreu durante a semana em termos de notícia e vamos também passar, mostrar aqui o gráfico de como foi a oscilação dos ativos financeiros, do dólar futuro e do índice futuro durante a semana. Beleza? Vamos lá então para esse vídeo ficar bem objetivo. Índice futuro, resumo aí da semana. Dia 24, foi segunda-feira, a abertura foi ali na casa dos R$ 102.590, tivemos uma máxima lá no R$ 102.885, certo? Bem próximo aí da abertura, uma casa aí de 200 pontos para cima, né? Ali na casa dos R$ 600 foi até os R$ 900, vamos colocar aí 300 pontos, certo? A mínima, R$ 101.770, ou seja, uma oscilação entre máxima e mínima de aproximadamente mil pontos. Fechamento ficou lá no R$ 102.440, bem próximo da abertura, certo? Variação, 1% de alta, 1,11% de alta, volume financeiro, volume de negócios no dia, R$ 9,47 bilhões. R$ 9.470 bilhões foram negociados, né? Giraram, mudaram de mão, vamos colocar assim, na segunda-feira. A ajuste ficou lá no R$ 102.445, bem ali juntinho, né? Com o fechamento, uma diferença de um tique, 5 pontos. Para quem não sabe, o índice varia de 5 em 5 pontos, então cada variação, cada tique de variação é 5 pontos. Na terça-feira, 25 de agosto, tivemos uma abertura lá na máxima, está vendo que eu pintei de azul claro? A abertura da terça-feira foi na máxima da segunda-feira, R$ 102.880, tivemos então uma máxima que foi a maior máxima da semana, R$ 103.090, fizemos uma mínima muito, muito próxima à mínima de segunda-feira, R$ 101.740, a mínima de segunda-feira tinha sido R$ 101.770, então olha só, a diferença de 30 pontos apenas, o mercado ficou trabalhando então na abertura, na máxima da segunda e chegou na mínima lá, na mínima de segunda-feira também, R$ 101.740, ok? Fechamento, R$ 102.060, isso aqui na terça-feira, estamos olhando aqui para terça-feira, beleza? Variação, 0,37% de queda, quase 0,5% de queda, volume R$ 10.100.000.000, ok? O ajuste então ficou no R$ 102.205, abertura na quarta-feira, 26 de agosto, foi lá no R$ 101.920, ok? Então podemos ver que abriu abaixo aí do fechamento anterior, mas muito próximo, muito próximo ali do R$ 102.060, a máxima da quarta-feira foi lá no R$ 102.700, não conseguiu chegar na máxima da terça-feira, que era então a maior máxima aí da semana, mínima R$ 99.460, e esse R$ 99.460 foi a cotação mais baixa do índice futuro nessa semana, o menor preço da semana, R$ 99.460, chegou a perder aí a casa dos R$ 100.000, do R$ 99.500 ali, parou por ali, né? Fechamento R$ 100.640, variação 1,39% de queda, então teve uma queda aí bem forte na quarta-feira, muito disso foi devido à questão do Bolsonaro com Paulo Guedes, aquele atrito que aconteceu entre eles dois de discordância na parte de pacotes de medida econômica, pacote de estímulo econômico, Renda Brasil, Casa Verde Amarela, substituindo o projeto, o programa Minha Casa Minha Vida, então teve essa queda aí, teve esse nervosismo na quarta-feira, o volume financeiro foi o maior da semana, R$ 16.300.000.000, ok? E o ajuste ficou ali no R$ 100.650, o ajuste é esse que vai bater com o ajuste na quinta-feira, que ficou ali no R$ 100.680, tá vendo? R$ 100.680, R$ 100.650, ficou aí uma região de suporte ou de resistência para o mercado, né? Vale a pena acompanhar esses números, também foi aí o ajuste mais baixo da semana, né? Aí na casa dos R$ 100.700, ok? A abertura então de quinta-feira, 27 de agosto, foi lá no R$ 100.685, máxima R$ 101.820, a mínima R$ 99.940, o fechamento ficou no R$ 101.020, variação R$ 0,38 de alta e o volume R$ 13.090.000.000, show? O ajuste, eu já falei, ficou bem próximo ao ajuste da terça-feira. E no último pregão da semana, dia 28 de agosto, tivemos a abertura lá no R$ 101.600, acima do fechamento da quinta-feira, que tinha ficado no R$ 101.020, ok? Então, já abriu em gap de alta a máxima, foi lá no R$ 102.575, muito próxima da máxima de terça-feira, que tinha sido R$ 102.700, porém, não conseguiu chegar naquela máxima da terça-feira, que foi o R$ 103.090, a maior máxima, a maior cotação da semana. Na mínima, ali, chegou no R$ 100.990, R$ 101.000, né? Fechamento R$ 102.500, R$ 102.500, foi o fechamento da sexta-feira e também foi o fechamento da segunda-feira. Olha só, R$ 102.440, R$ 102.500, variação da sexta-feira, 1% e meio de alta, 1,5% de alta, uma alta considerável em termos percentuais, o maior percentual da semana de oscilação, né? Volume, R$ 10,87 bilhões. O ajuste ficou no R$ 102.280, R$ 102.200, na casa aí de R$ 102.200, R$ 2.300, o mesmo ajuste de terça-feira, R$ 102.200. Então, ficamos aí com o ajuste também, uma boa região para ficar atento. O maior ajuste da semana foi o R$ 102.445, R$ 102.200 é a região aí que vale para segunda-feira, dia 31 de agosto. Vamos então para o dólar. O dólar ficou, no dia 24 de agosto, ele abriu a R$ 5.578,5, ok? Máxima, R$ 5.617, R$ 5.61, né? Mínima, R$ 5.561, R$ 5.56, né? Fechamento ficou lá no R$ 5.613,5, ok? Variação, 0,27% de queda, 0,30% de queda aí. Volume financeiro, R$ 47.320.000.000. Ajuste atual, ajuste de segunda-feira ficou no R$ 5.597, praticamente aí R$ 5.600, né? R$ 5.60, vamos colocar assim. Na terça, 25 de agosto, tivemos uma abertura no R$ 5.585,5. Máxima, R$ 5.616,5. Então, você pode ver aí que foi a mesma máxima que na segunda-feira, que no pregão do dia anterior, certo? Mínima, R$ 5.507, ok? Aí tivemos um fechamento no R$ 5.511, variação de 1,83% de queda, uma variação aí bem forte na terça-feira, né? De queda para o dólar, volume foi de R$ 74.900.000.000, o ajuste ficou ali no R$ 5.524,552, ok? Na quarta, 26 de agosto, tivemos uma abertura lá no R$ 5.517, a máxima, que foi a maior alta, né? A maior cotação do dólar na semana, R$ 5.634,5 e a mínima, R$ 5.512, fechamento, R$ 5.612,5, variação de 1,84%, praticamente o mesmo percentual inverso à terça-feira, e um volume de R$ 72,76 bilhões negociados na quarta-feira. O ajuste ficou com R$ 5.619, foi o maior ajuste da semana, show? E aí na quinta-feira, abrimos lá no R$ 5.608,5, a máxima foi R$ 5.622,5, na região aí do R$ 5.62, mínima R$ 5.545, fechamento R$ 5.570,5. A variação ficou em 0,75% de queda e o volume R$ 80,78 bilhões de negociação, o maior volume da semana, foi aí na quinta-feira, ficando o ajuste no R$ 5.569, ok? Na sexta-feira, 28 de agosto, tivemos abertura no R$ 5.515, máxima lá no R$ 5.526,5, certo? Mínima R$ 5.386,5, foi o preço mais baixo da semana, foi a maior queda também na sexta-feira, né? Fechamento ficou no R$ 5.391, mercado ficou aí fechando então abaixo dos R$ 5.50, praticamente aí a primeira vez, né? Na semana, e já tinha muito tempo que ele não chegava num fechamento tão baixo. Variação, 3.22% de queda, isso foi uma queda bem forte, bem consolidada, né? E o volume de R$ 73,44 bilhões, não foi o maior volume da semana, apesar de ter sido aí uma das maiores variações da semana e chegar a patamares, né? A preços tão baixos que há muito tempo já não chegava nessa faixa de preço do R$ 5.40, R$ 5.39, beleza? Beleza? Então tivemos aí o ajuste que vale para segunda-feira. Segunda-feira é essa que vai ser, semana de segunda-feira, que vai ser o vencimento desse contrato do U20, certo? Na segunda ele vence. Muitos traders já operam na segunda-feira o próximo contrato, então tomem cuidado. Quem quiser operar esse DOL U20 ou WDOL U20 pode operar, né? Na segunda-feira ele vai ter um pouco menos de liquidez, mas até o meio-dia ele tem liquidez, tem volatilidade no ativo. Depois disso ele realmente não tem mais validade, passa a valer o contrato novo, beleza? Então foi isso, esse foi o resumo da semana. Vou passar aqui para a gente ver o gráfico, né? A cotação aí do ativo nessa semana. Eu passei para vocês um resumo de como que foi, certo? Eu só vou pegar aqui uma informação para passar para vocês. Do código do dólar, que já vale aí para segunda-feira, quem já quiser operar o contrato novo, vai ter que trocar na plataforma aí. Do DOL U20 vai passar para o DOL V20, V de vassoura. DOL V20 ou WDO V20. WDO V20. Nós vamos soltar aí provavelmente nas redes sociais, no nosso Instagram, aquela arte, né? Com a troca desse ativo aí para facilitar e para lembrar alguns aí desavisados que às vezes esquecem de trocar, vai trocar em cima da hora. Ou ali já começa a negociação e só depois que vai dar conta, né? De que já mudou. Então vamos lá. Vamos aqui para o nosso ativo, né? Para o dólar e para o índice no gráfico. Show? Está aí na tela de vocês. Aqui do lado esquerdo, índice futuro nos 60 minutos. E aqui do lado direito, dólar futuro 60 minutos, ok? Nós temos então a segunda-feira, 24 de agosto. Abril com gap de alta, o fechamento tinha sido aqui. Abriu com esse gap de alta todo aqui, até essa abertura que foi aqui, certo? Puxou para cima e já corrigiu para fechar aí, praticamente fechar o gap aí, né? Em relação a sexta-feira do dia 21 de agosto. E aí depois finalizou um caminho aí de alta, fechando próximo aí da abertura. Fechou aí uma perna de alta para fechar o dia positivo, né? Como nós vimos, beleza? Na segunda-feira não teve notícia, não teve lá nada assim muito relevante. É importante frisar que nós tivemos o pacote de medidas que o Guedes ia lançar, ele foi adiado. Foi adiado porque o Bolsonaro, ele não concordou com algumas coisas que estavam ali. Uma delas, né? A questão aí do Renda Brasil e a questão do abono salarial. Então, o Bolsonaro solicitou ao ministro Paulo Guedes para que revisasse, né? E apresentasse uma nova proposta até sexta-feira, que no caso foi ontem. E também tinha um cenário assim mais positivo, mais otimista, com a questão dos Estados Unidos e China. Porque eles mantiveram a fase 1 do acordo. E isso foi bom, foi muito positivo. Também, além disso, tinha um otimismo rondando aí o mercado com um tratamento para o coronavírus utilizando plasma sanguíneo. Então, isso também estava trazendo ali um certo otimismo para o mercado. Beleza? E o ministro Paulo Guedes, ele estava enfrentando nessa segunda-feira uma resistência muito grande por parte do Senado, por ter dito aquela frase, né? De que o reajuste dos servidores, que foi, né? Que tinha sido aprovado pelo Senado, era um crime contra o país. Então, o Paulo Guedes está sofrendo ali uma resistência muito grande com relação a uma parte dos políticos e, principalmente, ali do Senado. Os senadores que votaram contra o veto do presidente Bolsonaro para que não houvesse reajuste em 2020 para os servidores públicos. Beleza? Então, isso trouxe uma certa volatilidade aí que nós vemos aqui no gráfico, né? Para a segunda-feira, mas não foi forte o suficiente para apagar esse otimismo que estava rondando e o mercado fechou positivo na segunda-feira. Na terça, tivemos aqui uma notícia. Terça-feira, a notícia foi às 11 horas, confiança do consumidor e venda de casas novas nos Estados Unidos. A venda de casas novas nos Estados Unidos veio positiva. A confiança no consumidor levemente negativa. Todas as duas notícias saíram às 11 horas na abertura desse candle aqui de 60 minutos, ok? Isso aqui também se vê na terça-feira aqui, 25 de agosto, nessa abertura aqui desse candle aqui de 60 minutos, né? Que abriu ali às 11 horas, trouxe aí uma pequena volatilidade. Volatilidade nada muito forte, não é um dado, né? Não é um indicador, um número tão pesado, tão forte para trazer aí muita volatilidade para o mercado. Show! Na quarta-feira, então, tivemos aqui uma outra notícia, certo? Que foi o pedido de bens duráveis. Ele veio positivo, foi melhor do que o esperado até, 2,4%, certo? Depois, às 11h30, a próxima notícia, o estoque de petróleo bruto, que veio abaixo do esperado, o que também foi positivo. Então, essas notícias aqui foram essas, né? Isso aqui, esses dois pontos marcados aqui, ó, na quarta-feira, 26 de agosto, certo? Foram essas notícias que saíram nesses momentos aqui e foram positivas, né? Positivas aí para melhor do que o esperado. Na quinta-feira, nós tivemos aqui três notícias importantes. Foi muito importante essa notícia, tanto que essas notícias impactaram na quinta e também foram um driver para determinar, digamos assim, a oscilação dos ativos na sexta-feira, tanto para o dólar quanto para o índice. O que foi, então, na quinta-feira? As 9h30, PIB dos Estados Unidos veio com uma retração de 31,7%, que foi melhor do que o esperado, né? Era esperado um número pior. E aí, 9h30 foi a notícia também dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, veio um pouquinho abaixo do esperado, foi negativo, mas bem pouquinho, bem leve. E 10h10 veio o discurso do Powell. E o Powell, ele trouxe uma clareza, vamos supor assim, para o cenário da economia americana. O que o Powell trouxe, né? Ele trouxe a ideia de que a taxa de juros, ela vai permanecer baixa a longo prazo, a um prazo maior. Isso trouxe uma volatilidade para o dólar, fez com que na sexta-feira também fosse um driver, né? Para o enfraquecimento do dólar, frente não só ao real, mas também a uma cesta de moedas. O dólar, ele se enfraqueceu. E teve uma procura muito forte na sexta-feira ontem por ouro, né? Um ativo de proteção. Então, o ouro continuou aí na sua escalada, na sua subida, desde a crise de coronavírus em março, né? Veio essa valorização muito forte para o ouro e o ouro continuou subindo, o dólar se enfraqueceu. Por que o dólar aí, digamos assim, se enfraqueceu? A minha leitura é que a economia dos Estados Unidos, ela precisou desse estímulo aí, dessa taxa de juros baixa que o Fed, né? Que o Jeremy Paul, ele trouxe, né? Isso é uma medida, assim, necessária. Então, se a economia precisa de um estímulo, significa que ela não está tão forte, assim, tão saudável, né? Como todos gostariam. E isso aí faz com que exista um certo temor, né? Até, creio eu, que foi o motivador dessa correção tão forte que houve aqui, ó. Chegou a cair até aqui embaixo, ó. Então, o mercado, ele reagiu à notícia positivamente naquele momento, mas depois ele corrigiu. E essa correção, eu acredito que tenha sido por esse temor aí em relação à economia americana. Que talvez ela precisasse, de fato, dessa ajuda, desse remédio, né? Desse estímulo com as taxas de juros baixas, né? Qual o objetivo dele é o desemprego, manter o desemprego baixo e a inflação ali na casa de 2%. Show? Então, nós tivemos essas notícias, né? Essas aqui, esses três pontos, ó. Pra gente ver o reflexo das notícias aí, do discurso do presidente Jeremy Paul, que é o presidente do Fed, né? Do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Na sexta-feira, não teve nenhuma notícia muito relevante, nenhuma notícia muito forte. Tanto que não tem, né? Não marquei nenhuma bolinha aqui na sexta-feira, ó. 28 de agosto. O mercado, ele abriu já com um gap de alta pro índice. Tá vendo? Aqui foi o fechamento. E temos aqui, né? Na quinta-feira, fechou nessa região aqui do R$ 101 mil e já abriu na região do R$ 101 mil e R$ 600. E aí, o mercado corrigiu, buscou aí liquidez barata, né? Digamos assim, preços melhores. Fizeram aí suas posições, os investidores profissionais, qualificados. E puxaram o mercado pra cima. Pequena correção, realização de lucro. Fechou lá, na máxima do dia, R$ 102 mil e R$ 500. O dólar foi diferente. Vou trazer aqui a câmera pra cima, pra não atrapalhar. Tivemos aqui um fechamento na região ali do R$ 5.561 mil, R$ 5.570, né? E aí, abertura já com um gap muito grande, ó. Olha o gap do fechamento aqui, um gap de baixa aí bem forte. E puxada pra baixo e foi pra baixo, né? O tempo todo. Foi aqui, ó. Esse caminho aí de baixa o dia todo. Uma pequena realização aqui embaixo. E pau pra baixo de novo, né? E aí, fechou lá no R$ 391 mil. Aqui, vale até a pena dar uma dica, né? Uma sugestão aí pra vocês. Essa aqui foi a movimentação do índice, ó. Uma alta muito forte. Isso aqui são candles de 60 minutos. Então, cada um deles é uma hora de negociação. E aí, vem aqueles que alegam que fazer o preço médio é uma ótima estratégia. Nós, da Chutras, não indicamos fazer o preço médio. Porque se você vende achando que seria um falso rompimento, ou numa resistência, ou numa resistência aqui em cima, você não conseguiu sair de uma posição sem fazer mais médio e quem sabe até quebrar a conta, né? Uma correção pequena pra depois fechar na máxima. Então, você não teve ali muito respiro pra você conseguir sair de uma posição ruim se você não continuasse a fazer médios e médios e médios. Isso aí vai te levar, em algum momento, a um acúmulo de lote muito maior do que o seu financeiro aguenta. E aí, que quebra a conta. Então, não aconselhamos fazer o preço médio. Quem foi comprando, tentando encontrar suporte, tentando encontrar o fundo do ativo do dólar, né? Na sexta-feira, também não teve momento aí, ó, quase nenhum de respiro. Teve um pequeno respiro aqui, né? Mais forte assim. Mesmo assim, muito pequeno. Teria que... Quem fez esse tipo de estratégia? Teria que aumentar e aumentar cada vez mais a sua quantidade de contratos. E aí, o mercado fecha na mínima. Então, você não teve saída. Então, num dia como esse, infelizmente, muitos traders, principalmente traders novatos, vão fazendo essas posições, aumentando, aumentando, querendo que o mercado dê um respiro, que, digamos assim, seria natural. Mas, em dias como esse, em dias que teve uma notícia no dia anterior, que foi a quinta-feira, notícia importante, que mexe com a precificação dos ativos no mundo todo, que é o Jeremy Powell falando sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso aí faz com que o mercado tome uma direção. E aí, aquele trader desavisado, iniciante, que está começando, que foi ali ensinado de forma errada, talvez até, por professores da área, né? Que se dizem gurus, mestres em operar o mercado financeiro, em fazer day trade, ensinando a coisa errada de fazer o preço médio, de aumentar o preço médio para corrigir uma operação. Em dias como esse, não conseguem sair de suas posições, aumentam demais a sua exposição financeira ao mercado e quebram a conta. É por isso que 90% dos traders, das pessoas que tentam viver do mercado financeiro, viver do day trade, não conseguem alcançar esse sucesso, né? É viver do mercado financeiro e desfrutar das oportunidades excelentes que o mercado nos dá. Então, galera, toma cuidado aí com essa ideia aí de preço médio, que isso aí dá certo. A gente não acredita nisso. Se você tem alguma dúvida, quer conhecer o nosso modo de operar, venha conversar com a gente, acompanha aí nas redes sociais, no Instagram. No YouTube já tem bastante material, já tem material até de operações sendo realizadas ali, mostrando para vocês o que a gente olha, como que a gente define o stop da operação, o alvo da operação. E o nosso curso, o curso que está já disponível na Hotmart, ele ensina justamente isso, você buscar um risco retorno de, no mínimo, um para um. Significa que se eu arrisco 100, eu quero ganhar 100. Se eu arrisco 10 mil reais, eu quero ganhar, no mínimo, 10 mil reais. Então, ir sempre tentando alcançar um resultado financeiro maior do que aquele que eu arrisquei, certo? Isso aí é um risco retorno, no mínimo, um para um, ou positivo, de você ganhar duas vezes, três vezes aquilo que você arriscou. Isso é o ideal, é o que a gente acredita que é sustentável. No scalping, que é aquela operação de menos de um minuto, tudo bem você arriscar ali para obter um para um, né? Mas também visualizamos que raras vezes são os casos que você vai aceitar um risco retorno negativo, de você arriscar 500 reais para ganhar 250. Certo? Não acreditamos muito nessa metodologia de risco retorno negativo, de um para três, você buscar ganhar um ponto e arriscar três pontos para poder ganhar aquele seu alvo. Acreditamos no risco retorno positivo e de, no mínimo, um para um. Beleza? Então, galera, se gostou aí do panorama que nós fizemos aqui com muito carinho para mostrar aí para vocês, deixe o curtir, dá aquela fortalecida, faz um comentário, um elogio, uma sugestão, até uma crítica aí construtiva. Vai ser muito boa para a gente poder melhorar aí o nosso panorama. A gente quer sempre trazer aqui um conteúdo relevante, conteúdo que agrega para vocês. Beleza? Valeu, grande abraço. E lembre-se sempre, um trade é para sempre. Depois que você clica ali para executar, não tem mais volta, né? É gerenciar aquela posição e quem, se Deus quiser. Um abraço, galera. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.